Os antigos acreditavam que Mercúrio era na verdade dois astros. Isso porque o planeta só podia ser visto um pouco antes do nascer do Sol, durante a aurora e depois ele ressurgia durante o pôr do Sol. O primeiro Mercúrio, os gregos o batizaram de Apolo e o segundo foi chamado de Hermes, filho de Zeus. Só na Era Cristã, depois do ano de 495 em Roma, ele passou a ser cultuado e recebeu o nome de Mercúrio, pois finalmente ficou entendido que se tratava de um único astro. Mercúrio é o menor dos planetas do Sistema Solar. Seu diâmetro é de cerca de 4.800 quilômetros. A distância entre ele e a Terra varia muito. Mercúrio é um planeta interno. Quando ele se coloca entre a Terra e o Sol, sua distância de nós atinge 80 milhões de quilômetros e quando ele se posiciona do outro lado do Sol, sua distância chega a 220 milhões de quilômetros da Terra. Seu trajeto ao redor do Sol não é uma constância. Durante seu periélio, ou seja, quando em seu percurso ele está mais próximo do Sol, sua velocidade orbital é de 57 quilômetros por segundo. Já em seu afélio, que é o seu maior afastamento do Sol, sua velocidade pode diminuir para 39 quilômetros por segundo. Isso está associado à segunda lei de Kepler, em que planetas, cometas, asteroides e satélites aceleram quando se aproximam do Sol. A órbita de Mercúrio é elíptica e o planeta leva 88 dias terrestres para dar uma volta ao redor da nossa estrela-mãe. Seu giro sobre si mesmo é realizado em aproximadamente 59 dias. Comparado com a Terra, sua rotação é muito lenta. O núcleo de Mercúrio é gigante e o mais maciço dos planetas rochosos do Sistema Solar. Cerca de 70% da sua massa estão concentradas em um enorme núcleo de ferro que ocupa 3 quartos do seu diâmetro. Ele se encontra fundido e cercado por um manto de quase 700 quilômetros de espessura, composto por silicatos que estaria contido nos outros 30%. As temperaturas desse planeta são um verdadeiro contraste, podendo alcançar 430 graus Celsius, enquanto à noite a temperatura despenca, podendo chegar a 170 graus Celsius negativos. Em seu âmbito, além de crateras, o planeta abriga planícies, cadeia de montanhas, vales e outros acidentes. As maiores crateras de Mercúrio são chamadas de bacias. Sua superfície, repleta de crateras, indica que nos primeiros milhões de anos de sua formação foi alvo de inúmeros impactos violentos. Em decorrência desses impactos, criou-se uma das suas principais crateras, a Caloris Planitia, atualmente uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar. No interior dessa cratera é nítido as cicatrizes que muitas vezes são chamadas de aranha. A cratera está cercada por um anel de montanhas de cerca de 2 mil metros de altura. Lá é o local mais quente do planeta. Kuiper é a primeira cratera identificada pela sonda planetária Mariner 10. Ela possui 40 quilômetros de diâmetro e está em cima da borda de outra cratera, a Musaraki. Essas duas crateras contêm um tipo de pico no centro, que se trata da solidificação do magma que emergiu do fundo dessas crateras devido aos violentos abalos de meteoritos. O campo magnético de Mercúrio é um dos menores do Sistema Solar. Ele é muito semelhante com o da Terra, porém cerca de 100 vezes menos intenso. Acredita-se que o material que compõe o núcleo de Mercúrio funciona como um dínamo. Entende-se que esse dínamo seja a fonte de seu campo magnético, que é responsável pela presença de uma magnetosfera que protege o planeta da radiação solar. Acredita-se que no passado, o planeta Mercúrio tenha passado por um período de intensa atividade vulcânica. Após a sonda planetária Mariner 10 coletar dados do planeta, indicou que as crateras e outras formações geológicas identificadas naquela superfície mapeada teriam surgido por atividade vulcânica e não só por impactos. Mesmo atualmente sendo desconhecido qualquer movimento de placas tectônicas no planeta. No ano de 2011, a sonda espacial Messager voou a cerca de 240 km do planeta e nos forneceu imagens que posteriormente revelaram que as rachaduras de quase 25 km de profundidade e crateras na superfície do planeta se formaram por grande quantidade de lava vulcânica.